Vamo botar na lancheio aí... Ah, Deus! O jacaré! O jacaré gigante! Meu Deus! Sai da arma, filha da puta! Meu Deus! Ele me pegou! Olha o tamanho dessa porra! Meu Deus! Vamo vendo o delay! Vamo vendo o delay! Eu só queria ficar grandinho, sabe? O cara fez armadilha, ele me puxou pra água aí...